Música Meu nome é Diogo Branquinho Ramos, sou um dos sócios da Texas, de tecnologias para sustentabilidade e a gente está no parque há cinco anos. A nossa história com o parque começou na incubadora. Então, eu e o meu sócio, a gente tinha uma ideia de um produto e a gente passou por um processo seletivo da incubadora para iniciar com a nossa ideia aqui no parque tecnológico. Então, a gente começou isso em 2013 e desde então a gente veio passando por todas as fases da incubadora e depois de graduarmos a gente veio para a pós-incubação aqui no centro empresarial. O parque tecnológico trouxe muitas vantagens para a Texas, tanto no posicionamento de mercado como também de visibilidade. Então, a gente era uma empresa muito pequena, com quatro, cinco pessoas e era muito difícil você chegar a um gol e falar, sou da Texas, me apresentar. Então, quando a gente falava, sou da Texas, estou em um programa de incubação do Parque Tecnológico São José dos Campos isso tinha uma relevância muito maior. Então, a gente acabou usando o nome do parque para se promover nos lugares onde a gente ia. Fora isso, a gente também contou com muitas consultorias, experiências, apoio de mercado e isso também ajudou muito a empresa. Recentemente, a gente recebeu um fundo de investimentos e esse fundo de investimentos só veio até a gente por conta do parque. Ele seleciona empresas incubadas que estão dentro de parques tecnológicos. Então, a gente só conseguiu acessar esse fundo por conta do parque. Então, esse ecossistema do parque é muito importante para a gente e enquanto a gente puder usufruir dele, a gente vai continuar usando. E aí E aí